A casa caiu, o mendigo que ficou milionário, gente, foi levado pra polícia civil sob uma forte acusação e esse caso aí envolvendo ele, a Sandra, o personal trainer, acaba ganhando uma reviravolta já já, todos os detalhes pra você. Antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição localizado logo abaixo do play do vídeo, ative o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e terminando aqui a transmissão, nosso encontro, ele continua através do arroba jornalista Fernando Borges gratidão sempre, um dos casos que mais mexeu com o Brasil nos últimos tempos foi o envolvendo o mendigo Givaldo, né conhecido aí agora como o mendigo rico, isso porque ele já não tem mais a vida de ficar dormindo pelas ruas E hoje, o Givaldo, como mostra essas imagens aí feitas pela Record TV, teve que prestar depoimento à polícia civil do Distrito Federal, sob a acusação de ter forçado ali a barra com a Sandra no momento em que ele teve o relacionamento íntimo com ela dentro do carro Ainda nesse momento aí, o Givaldo ficou sabendo que estava proibido, a partir de agora, de citar o nome da Sandra e que se falasse o nome dela, isso poderia gerar consequências muito sérias, muito fortes Pra completar, os advogados do ex-mindigo dizem que se a Sandra fizer o mesmo, também vão agora ir pra justiça porque segundo eles, o Givaldo também estaria na qualidade de vítima, já que não saberia, não teria qualquer ideia sobre um problema psicológico que a Sandra enfrentava no momento em que os dois tiveram um relacionamento no carro Que tenso, né gente? Até a próxima conexão!